De chapéu tapeado, moçada, quero falar com o homem do campo. Equipamentos modernos, tecnologia, assistência técnica garante a produtividade e a lucratividade para o Galdério lá do campo, por isso, não erre, seja cliente de planta máquinas agrícolas do Ademir, representante Kuhn, Landini e muitas outras marcas de qualidade. Três lojas para melhor te atender e, claro, facilidade no pagamento. São Miguel de Iguaçu, Cascavel e Marechal Rondon.